Mas não está contigo então O Androx que flash para nós desta vez Adiós Joga aqui no Fate Espera, espera Está a ver a esquerda O que? O que? Bora, trade O que? Mata a GS Mata a GS Tem uma flash O que? Não, não, mete uma Olha Olha a bomba O que? Mano isto é Dois